Música A Universidade Castelo Branco e Amorio realizaram uma campanha para estimular alunos, funcionários e a comunidade a doarem sangue. Durante a ação foram coletadas 51 bolsas. Esse é o segundo ano que a Universidade promove a campanha. No ano passado, 62 bolsas ajudaram 248 pessoas internadas. Para o pró-reitor, entre a ladeira, essa é uma das oportunidades para a Universidade apoiar projetos que estimulem a cidadania. Momentos como esse é onde a Universidade cumpre uma das principais funções institucionais que ela tem. Que é abrir suas portas, derrubar seus muros e oferecer toda a sua infraestrutura, a sua capacidade de organização para fazer um trabalho tão bonito como esse que é o fomento à vida. A ajuda, a colaborativa para que a vida seja, acima de tudo, preservada e enaltecida. O diretor do Amorio destacou a importância do Instituto realizar ações como essa para garantir que os moradores de bairros distantes do centro possam participar. Quando a gente vem aqui, quando a gente vem à Zona Oeste, vem a Realengo, vem a Campo Grande, a adesão é enorme. As pessoas querem doar sangue, elas só não conseguem se deslocar. Então a gente tem esse programa, todos os dias a gente sai com duas equipes de coleta móveis que vão onde as pessoas quiserem nos receber. E as universidades são um dos nossos focos privilegiados. Os jovens querem muito doar sangue, têm muito pouca resistência e ao mesmo tempo a gente cria a cultura da doação. O Brasil hoje é um país de velhos, a gente precisa dos jovens doando sangue. Maria Helenita sempre participa das campanhas. Para ela, quanto mais perto de casa, mais fácil para doar. A gente que mora em outros lugares, às vezes é difícil locomover, sair para ir doar em outros lugares. Eu já fui doar, morreu, mas outras pessoas não vão. E eles trazendo para cá sempre, tem muitas pessoas que às vezes querem doar, mas não se deslocam para ir doar em outros lugares. Então a Castelo tem que fazer isso sempre, trazer sempre essas campanhas de doação de sangue para cá, para as pessoas ajudarem. Quando eu vi o anúncio, eu falei, estou lá e espero estar apta a doar, porque para mim é muito bom, fico muito feliz. Cada bolsa doada pode salvar até quatro vidas. O material é utilizado principalmente em grandes emergências, como acidentes, cirurgias, pacientes com câncer e doenças hematológicas. Sangue é o único insumo que não se vende e não se compra. E é essencial para a preservação da vida em inúmeras situações. Todos sabem da importância do sangue em quadros cirúrgicos, em situações de acidentes graves. E, portanto, doar sangue é um ato de amor, é um ato de solidariedade com a vida. E nós estamos iniciando o ano letivo sensibilizando nossos alunos, a comunidade acadêmica, o entorno da nossa universidade, para esse ponto tão importante. E que não deveria ser só para nós aqui, mas para toda a cidade, para todo o Brasil. Doar sangue é doar amor, é ser solidário com a necessidade do outro. Para doar, é necessário apresentar documentos de identidade original com foto, ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 quilos. O doador não pode estar em jejum, tem que evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação e não pode ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. É sempre bom estar ajudando pessoas e, como eu falei, receber mensagens gratificantes de que você salvou tantas vidas, duas, uma, independente, você está salvando vidas. Então, é sempre bom estar contribuindo para a saúde. Você é profissional de saúde, enfermeiros, biomédicos igual a mim, médicos, dentistas, venham doar sangue, é importante, vocês sabem a importância que é do nosso sangue para outras pessoas que precisam. Então, vem fazer a nossa parte para a gente dar exemplo para a população, para a população também aderir e vir fazer a sua parte. O Emo Rio fica na rua Freicaneca, número 8, centro do Rio.